A posição do lateral é difícil, difícil. E outra coisa, tem um jogador hoje que tem um calendário cheio, que vai jogar o campeonato de Série B com o Brasil. Aí o jogador que vem só para três meses é difícil você querer achar, mas eu vou ver se eu localizar alguém, vou indicá-lo, entendeu? Porque eu sei que é como eu lhe falei, minha campanha, se eu for o candidato que eu pensei. Vai voltar para a política, Cléber Labo? Olha as novidades chegando aqui. O povo está pedindo, aí quando o povo pede tem que atender. Tem que atender. Já está quanto tempo que você está fora da política, Cléber? Está mais de dez anos. Eu fui eleito, não foi em Nebra Santana que eu saí, fui eleito, não assumi, entendeu? E para mim a campanha é o esporte. Acho que eu tomei dez, se eu não me engano. Pois é, a minha campanha é o esporte, logicamente. Muito, muito, muito. Você foi quantas vezes presidente da Câmara? Fui duas. Duas vezes presidente da Câmara? Fui na minha idade. Na época do Raimundão, né? Do Raimundão e de Mauro Sampaio. Fui eleito na minha idade na época, viu? Hoje é raríssimo, quase impossível. Hoje o cara gasta para ser presidente mais que para ganhar, não é? Graças a Deus, não. Então, Cléber Labo é pré-candidato a vereador. Já está com algum partido, já? Não, porque eu estou conversando com o Salveano, eu estive lá hoje, sou o candidato. Salveano quer que eu seja candidato, quer que o vereador, Salveano quer ter um vereador, eu disse até para ele hoje. Só o candidato se o carro subir, o carro subir você tem que ajudar. Estive lá hoje, entendeu? Então já está começando já com o Salveano. Porque a minha base eleitoral é o Icasa. Eu vejo a camisa do Icasa e saio no meio da rua. Pronto, o cara que pede dinheiro, eu... Você depende do torcedor do Icasa. É, porque o que eu faço hoje pelo Icasa, o que eu vou fazer? Hoje não tem ninguém que viste a bandeira do Icasa. Hoje a ajuda que o prefeito dá hoje ao Icasa e Guarani. Sim, você fala nos times de futebol profissional, né? É, exatamente. O Amador mesmo. Cadê os campeonatos do Amador que tem aqui? Mas tem que ter um monte de campeonato aí. Rapaz, na nossa época era que sub 15, sub 17. Rapaz, e tem mais. Agora eu já sei. Eu digo, mas dia, quanto vai fazer o campeonato? Sub 15, gastando. Sub 20. Sub 20. Eu digo, quanto é que dá para gastar? Aí dizia para a gente, 30 mil. Aí eu iria na prefeitura e eu faço um governo. Quero 40 mil, porque dá 30 mil. Às vezes você prolonga o campeonato. Aí sobrava o dinheiro. Agora eu não vou fazer qualquer coisa. Copa, alguma coisa. Mas você não acha que burocraticamente, antes era mais simples de ter dinheiro do poder público? Hoje o negócio não está meio engessado, Cleber? Não é engessado. O problema é o seguinte. Porque na época era a mesma coisa. O problema é que as pessoas pedem o dinheiro público e não investem dentro daquilo que eles pedem. Eu nunca, graças a Deus... Há um certo desvio. Por exemplo, quando eu ia levar um projeto em casa do Guarani ou da Liga, eu tinha um contador afinado, Catarina. Aí o Matias mandava a conta de mim. Catarina, confera essas contas aí. Só ia para a prefeitura pagar a outra parceira, por exemplo. Eu não queria tudo de uma vez. Para que diria tudo de uma vez? Tu vai fazer um campeonato. Quanto é que vai gastar?